Hoje eu vou falar sobre três erros muito cometidos, principalmente no matchmaking, até mesmo nas patentes mais altas. São erros bem comuns, mas eu gostaria muito que eles ocorressem com menos frequência. Eu também acredito que eles são muito importantes para você melhorar o seu jogo individual. Já que no competitivo, a maioria das pessoas não tem química quase alguma, não sabem jogar juntos, assim como um time, então é essencial que você melhore não só a sua mira, a sua precisão, mas também a sua tomada de decisões, que é onde você pode estar ficando para trás. Primeira dica, minimize as suas perdas. O que isso significa? Na verdade é um conceito bem básico. Normalmente quando você está do lado terrorista, por exemplo, quer ruxar em algum lugar ou abrir determinados ângulos, é normal ter um ou dois parceiros com você. Se por um acaso um desses parceiros estava com pressa, foi sozinho, virou ali esquina antes da hora e morreu, não necessariamente você precisa trocar essa kill. Se o cara que matou seu amigo apressadinho conseguiu escapar, provavelmente na hora em que você for para se vingar, ele já vai estar em outra posição, com um ângulo diferente em você. Por esse mesmo motivo, nem sempre é uma boa ideia você ir atrás dele naquele exato momento, e sim trabalhar um pouco mais o round. Tudo bem, eu entendo, você já está na desvantagem, está 5x4, mas se o seu adversário conseguiu se reposicionar antes de você conseguir agir, a chance de você ir atrás dele e morrer é muito alta, prejudicando ainda mais o time. É muito comum ver jogos onde o cara sai matando todo mundo porque ninguém abriu junto, foram indo de um em um, e o round vira uma festa ali mesmo. Ou seja, deu para trocar a kill na hora? Ótimo, seria o ideal. Não deu? Então minimiza as perdas do seu time e tenta se manter vivo. Você pode ser um jogador-chave, um jogador valioso, que vai fechar o round na paciência, na calma, até mesmo na desvantagem, sem maiores problemas. Segunda dica, não utilize as suas utilidades de qualquer jeito. Uma coisa que acontece em todas as patentes é o mau uso de granadas, que deixam o jogador em uma situação mais complicada ao invés de facilitar. Eu já disse em vários vídeos que a gente deve sempre evitar morrer com granadas na mão, afinal você teve um custo para comprar uma flecha ou uma smoke, por exemplo, e elas estão ali justamente para te dar uma vantagem e não para ajudar o time inimigo. Mas ao mesmo tempo que é importante que você faça bom uso delas, não é em toda e qualquer situação que você deve utilizá-las. Eu vejo que muita gente acaba denunciando a própria posição quando na verdade a decisão correta seria aproveitar a falta de informação do seu adversário. Vou dar dois exemplos bem simples, tá? Um deles é uma situação de flanking, que é basicamente você dar a volta pelas costas do seu inimigo visando pegar ele desprevenido. É muito comum ver isso num mapa como a Mirage, onde em uma situação de planta e o bombear, o CT dá a volta todinha pela base TR até chegar na caverna ou no palácio e ao invés dele analisar a situação com frieza, ele prefere jogar uma flecha e basicamente dizer para os TRs A não ser que você esteja se usando de isca para o seu amigo lá da jungle ou da base CT dar a cara e cruzar o fogo com você, não faça isso em hipótese alguma. É claro que um bom jogador vai pensar nessa possibilidade de ter outro jogador nas costas, mas nem sempre ele vai estar atento, vai ser evidente para saber exatamente de onde você vem ou também ter o timing certo para verificar as costas no momento em que você aparece. É muito importante que você não dê essa informação de graça para ele. Outra situação é quando você sobra naquele 1x1 e se o cara não tem ideia de onde você está, às vezes é melhor explorar isso ao seu favor. Se você for utilizar alguma granada, procure o tempo correto de fazer isso e também sempre tenha algum tipo de cover. A quantidade de gente que eu vejo que é pega com uma granada na mão nesse tipo de situação é muito alta. Ficar totalmente aberto não é a melhor opção. Se o seu adversário tiver um bom timing, ele pode te matar de graça e você não vai ter nem como reagir. Portanto, analise a situação e vê se vale a pena fazer o uso de granada. Às vezes é melhor tentar se garantir na mira. Terceira e última dica. Não justificar uma jogada ruim só porque ela deu certo. Se você realmente tem vontade de ser o melhor jogador, você deve reconhecer os seus erros e evitar que eles se repitam. Nesse caso, dá até pra usar a dica 2 como exemplo. Não é porque você denunciou a sua posição, conseguiu matar os caras mesmo assim e ganhou um round que você deve ser orgulhada da jogada que você fez. Se foi errado, foi errado. Da próxima vez pode não funcionar e nem deveria funcionar. Imagina uma outra situação. Você entrou num tiroteio lá, não matou ninguém, também não morreu, mas ficou com apenas 1 de vida e conseguiu sair em segurança. Certo? Agora pensa comigo. Se alguém te acertar um tiro no pé, no joelho, no peito, no ombro ou em qualquer outro lugar, você vai morrer de qualquer jeito. afinal, com 1 de vida você já tá praticamente morto. Então, qual seria a melhor decisão que você poderia tomar em uma situação assim? Naturalmente, seria limitar o seu hitbox. Se você ficar em algum lugar onde o seu adversário consiga enxergar somente a sua cabeça, ele vai ter muito mais trabalho pra conseguir te acertar. Isso aumenta em muito as chances de você sobreviver e talvez até ganhar um round por conta disso. Se você ficar com o corpo todo aberto com 1 de vida, mesmo que não seja em uma posição óbvia, se o cara te ver, qualquer spray torto dele vai acabar te matando, seja lá com que arma ele estiver. Então assim, pensem nesse tipo de coisa, tá gente? O mesmo vale pra aquele cara que tem a mania de andar puxando a faca o tempo todo em lugares ou em situações que ele não deveria fazer isso. Mesmo que ele acerte o timing, mesmo que ele mate um cara que não era pra ele ter matado, isso não justifica o erro. Grande parte do tempo ele vai morrer sim, sem fazer absolutamente nada e vai prejudicar o time. Se você parar pra pensar nessas pequenas coisas, eu tenho certeza que isso vai melhorar a sua gameplay. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva pra mais se ainda não for inscrito e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.